Mestre, qual o segredo da felicidade? Não discutir com idiotas! Não concordo que esse seja o segredo, diz o mestre. Realmente, discutir com idiotas é uma infelicidade total, principalmente os raters. Você aí que é dono de canal e que tem problema com os raters, não discuta com eles, porque são perfeitos idiotas. Vamos juntos melhorar a internet. Chega de discutir com idiotas! Acesse o nosso canal, se inscreva e vamos juntos mudar o Brasil! Ave Império!